Oi, embasada, tudo bom com vocês? Ah, e hoje eu tô alumbriquento, gente do céu Acordei com a vontade de comer comida japonesa Mas olha, quando eu olhei pra minha carteira Eu percebi que eu não ia ter força pra comer Pobre E daí fiquei meio triste, conformei ele comer arroz, feijão e ovo Mesmo, que faz parte da vida da gente Mas eu tava no Facebook e de repente eu vi Uma foto do negócio que chegou a estrelar meus olhos Um sushicha Era um sushi de salsicha Eu falei, meu Deus do céu, até o que o pobre inventa Gente, por favor, silva e sal Pois eu falei, não vou perder ponto Eu vou tentar fazer uma sushicha também Vai ser aqui no canal, gente Já comprei todos os ingredientes pra fazer Quer dizer, salsicha, né? Vou fazer a sushicha e vou experimentar a sushicha aqui pra vocês verem Será que vai ficar gostoso, fubá do céu? Você ficou curioso de saber como que vai ficar essa sushicha também? Então se inscreva Uma coisa muito importante, gente do céu Que eu percebi que vocês fizeram esses dias que ajudou muito o canal É assistir a propaganda Assista, eu sei que é chato, fubá Mas liga ali no canal, vai fazer alguma coisa Deixa passar a propaganda, daí vocês votam e assistam Assista pra ajudar eu E vocês já fizeram tudo isso? Deu seu joinha e vou fazer essa sushicha agora Dizem que pra fazer sushi as pessoas estudam anos na vida, né? Eu em 3 minutos me formei aqui no YouTube Já fui ver como que era a receita de um sushi Pra ir adaptando na minha vida de pobreza aqui em casa O primeiro ingrediente é o arroz japonês Eu não tô dando conta nem de comprar o arroz brasileiro Imagina o japonês, né? Então vai com o arroz brasileiro mesmo Vocês já conhecem esse arroz aqui? É o arroz que eu usei pra tirar minha olheira Quem não viu o vídeo, dê uma olhadinha aí depois Mas no caso eu vou usar o arroz que tava guardado lá no freezer que eu congelei A gente que é pobre não pode perder as coisas Já tá um pau de duro, eu vou fazer o arroz com isso aqui A hora que a mulher disse que era pra fazer um arroz papa Eu fiquei até feliz porque arroz papa é o que eu sei fazer Daí a mulher disse que era pra colocar o arroz na panela E um pouco de água Vocês acreditam que não vai alho, não vai cebola? É arroz de diabético Põe aqui um pouco de água E tem que levar lá no fogo, fubá Até virar arroz cozido Então eu vou colocar lá no fogo Vou esperar cozinhar e já vem aqui Pronto, ó Tá aqui, ó Ó a fumacinha Só liguei o fogo lá e deixei uns 10 minutos tampado Porque nessa não ia queimar Tá feito aqui, ó Nossa, me virou uma maçaroca Deixa eu experimentar primeiro Ai, gente, sabor de ração Olha só Mas tá bom, é assim a moça disse Agora ela disse pra eu colocar uma pitadinha de sal Que agora que vai ao tempero Um pouquinho de sal Um pouquinho de açúcar Ela disse também que eu achei confuso isso Ela tem que decidir se a comida é doce ou salgada, né gente? Ó, um pouquinho de sal Não, esse é açúcar Esse é um pouquinho de açúcar Eu tô cabreiro E um pouquinho de vinagre Eu vi que o vinagre dela era um vidro bonito lá, né? Mas vai esse que tem aqui em casa mesmo Ó, coloquei um pouquinho, nem sei o quanto E é pra mexer Porque agora Que vai temperar E vai dar uma liga Então eu vou mexer aqui Gente, vocês iriam no meu restaurante Se eu montasse um restaurante de sushi? Eu sei que vocês iriam Ai, o cheirinho até melhorou já Tem alguém que saiba fazer sushi aí, gente? Pra dizer se eu tô fazendo certo O bão do arroz tá desse jeito aqui, gente? Se não servir pra comer Serve pra assentar um tijolo Serve pra tampar um buraco que tá na parede Ó, se você precisar tampa até o buraco do dedo Agora a moça disse Que era pra pegar uma alga marinha Pergunto se eu tenho dinheiro pra comprar alga marinha, gente do céu Mas eu peguei uma folha de couve Que é quase a mesma coisa, gente É a alga marinha do pobre Ai, Fubá, mas você muda todos os ingredientes Não é mudar ingredientes Isso aqui é sobrevivência Não é porque é de uma alga que eu não vou comer, né? Então eu peguei a faca aqui Pra tirar esse talo grosso Ai, gente, isso tem que dar certo Eu gosto tanto de couve E agora, Fubá, vou colocar de molho assim Um pouquinho numa água quente É só pra dar uma assustada na folha de couve Pra amolecer um pouco, né? Pra poder fazer a nossa alga brasileira Pronto, Fubá, já ficou lá Trinta segundos, ó Ele deu uma amolecida até, ó Ficou bom? Agora que vai chegar a hora boa Nós vamos enrolar a nossa sushicha Lá no vidro ela tem uma esteirinha de fazer, gente Eu não tenho esteirinha em casa Eu faço daí nem onde compro E se eu soubesse eu não ia ter dinheiro pra comprar É a situação aqui em casa, vocês já sabem, né? Eu vou tentar fazer aqui em cima Pra vocês verem Eu tenho certeza que vai dar certo Torce por mim que vai Fé no pai que a sushicha sai Então primeiro tudo que ela fez Ela pôs a alga marinha aqui Como que eu vou fazer com uma mão só? Vou tentar Ó, tá aqui a alga marinha É alga marinha assim Daí a moça foi pegando o arroz E foi ajeitando aqui Como é que é fácil pegar com a mão? Ai, eu acabei de tomar banho, gente Minha mão tá limpinha Ela foi colocando aqui assim, ó Tá vendo, ó Ai, eu tô sentindo que vai ser um sushicha Ó, foi ajeitando Gente, mas esse arroz ficou perfeito Tá praticamente arroz de japonês mesmo Se bater alguém na porta de casa aqui Eu tenho certeza que alguns japoneses que se sentiam cheio Fazendo assim, ó Cês tão vendo? Vai fazer tipo de uma caminha Pra não colocar o recheio Gente, mas esse arroz ficou melhor com o meu slime Se você não viu o vídeo do slime Me deu uma olhada aí no canal também Pior que eu não sei o quanto que vai de arroz Pronto, gente Já coloquei Pior que sobrou arroz aqui Quero ver quem vai comer Que nem cachorro vai querer, né? Tá muito crudento demais Agora que chegou a melhor parte Olha Agora chegou a melhor parte, fubá Nós vamos pôr a salsicha Você vê que a salsicha é mais barata? A hora que você olha pra ela Você vê que ela é tudo quadradinha Porque a salsicha na casa do rico Ela é redondinha Ela não vem assim que nem lajota E nem tem papelão, né? Que a gente mastiga a salsicha na casa do pobre Metade salsicha e metade papelão Se abusava ia até o código de barra da caixa Olha, então eu vou pôr a salsicha aqui A gente tá bem certinho aqui Ai, fubá Mas você vai colocar a salsicha cru? É lógico, gente No sushi não vai peixe cru? Então na salsicha vai salsicha cru E agora a parte mais importante, fubá Que é o enrolar do nosso salsicha O certo era fazer com as duas mãos Uma esteirinha Mas eu tô segurando aqui pra mostrar pra você Olha, então eu vou enrolar aqui Ai, tá caindo, meu Deus Vai juntar barata de noite Diz que tem que enrolar bem apertadinho Ai, meu Deus Como que eu vou enrolar? Eu vou enrolar com as duas mãos que já posso Olha, fubá do céu Eu enrolei, ó Ficou uma belezinha o nosso salsicha? Agora Deixa eu apertar bem aqui que é pra grudar Tem uns arroz escapando Agora é a hora de cortar pra tirar o excesso, né? Vamos cortar pra tirar aqui essa rebarba Que é pra ficar com cara de um salsicha descendo Cortar aqui, ó Essa parte aqui E cortar aqui, ó Ai, essa faca tá cega, meu Deus do céu Faca de serra cega é o que tem aqui em casa Não corta nada Não tem dê? No caso tá banguela, né? Ai Não pode perder, não é, meu amor? Adoro, coube Tchanam Olha, fubá, que rolinho bonitinho que eu fiz aqui Vocês acreditam que eu tô ficando com lombriga de ver esse daqui? Eu acho que vocês estão com lombriga também Agora É uma hora muito importante Que eu tenho que cortar certinho os rolinhos Pra nós poder fazer os sabores Então deixa eu cortar bem devagarzinho aqui Olha por dentro Que bonito Senão é a melhor salsicha do mundo Olha isso, fubá do céu Eu tô de parabéns Eu tô orgulhoso de mim mesmo Deixa eu cortar os rolinhos aqui então Ai, duro que tem que segurar, fubá do céu Não tem com quem, espera aí Coloquei um monte de livro aqui Agora vai dar certo vocês eu cortando, ó Que belezinha, gente Ai, tá balançando aí, mas Ai, tá bom Olha, saiu mais um rolinho Ai, mas eu tô tão orgulhoso de mim, fubá do céu Consegui fazer uma salsicha Olha, o meu cabelo pode não ser de japonês Mas a minha culinária é oriental hoje Olha isso daqui Olha a minha barquinha, gente Que belezinha Agora nós vamos colocar o sabor aqui Pronto, gente Já tá tudo recheado A mulher até disse os ingredientes que tinha, gente Mas eu não tinha dinheiro pra comprar Então eu fui pegando o que tinha na minha geladeira Pra nós fazer a nossa salsicha Então ela tá com sabores exóticos Nesse daqui eu coloquei ketchup, mostarda e maionese Já tem a salsicha Então vai ser o sabor cachorro quente Nesse daqui eu coloquei sabor queijo Que era um pedacinho de queijo que minha mãe tinha dado pra mim Esse daqui é o sabor pimenta Taquei pimenta do reino aqui dentro pra nós ver Esse daqui é sabor mel e limão Tinha mel e limão na minha geladeira Coloquei também É bom que além de ser gostoso pode assim Curar uma tosse, um constipado, uma gripe Esse aqui é o sabor paçoquinha Que tinha paçoquinha ali também Eu mui, coloquei aqui em cima E esse aqui é o sabor toddy, né Porque come tanta coisa salgada Eu tenho que comer coisa doce por cima E esse é o sabor tradicional Que na verdade não tinha mal o que pôr Então vai ficar um tradicional mesmo Olha juntando água na minha boca, você acredita Tá juntando água na boca de vocês? Nós vamos experimentar agora Pra ver se é gostoso de salsicha Antes de experimentar Vamos colocar um pouquinho de shoyu aqui, né Tá nessa hipótese de maionese Porque eu pedi um pouco pra minha mãe lá em casa E o mais importante Os pauzinhos Que não é porque eu fiz sushi de salsicha Que eu vou comer com garfo, né Nunca nesse Brasil Vamos experimentar então agora Fubá do céu Ai, que lombriga Vou pegar primeiro O tradicional Olha que belezinha Vamos pôr no shoyu Experimentar Espera aí Fubá, se eu contar pra você que não ficou ruim Ficou gostoso? O tradicional tá gostoso Não é assim um sushi de restaurante Mas tá... Ai, ficou gostoso Vou comer o próximo agora Vou pegar esse sabor cachorro-quente aqui Vamos ver Ai, ele ficou mais do menos A alga marinha que tá dando um sabor Ai, guspi Esse não gostei muito Agora vamos tentar O de queijo Ai, o queijo escapando aqui O mai caro tá escapando Só Espera aí O de queijo é gostoso, você acredita? Hum, eu devia ter feito dois de queijo Fubá do céu O de queijo é uma delícia Agora vamos experimentar esse de pimenta Aqui, ó Tá vendo, ó Tá cheio de pimenta do reino Pôr no shoyu Eu sou daquelas pessoas que chegam a mergulhar no shoyu Espera aí Gostoso fubá do céu Os salgados tá tudo gostosos Gente, eu não acredito que foi gostoso Por Deus do céu ficou O dia que tiver alguém na sua casa Querendo comer sushi dentro do céu Faça isso Que eles vão adorar Agora é a hora dos doces Será que o doce passa no shoyu também? Eu vou pegar primeiro Esse de limão e mel Espera aí Você não acredito que é gostoso? Gente, ou é gostoso ou eu sou muito lumbriquento Que delícia Eu pinguei um pouco do mel e um pouco do limão Hummm Não é possível, eu devo estar com fome Fubá do céu Que delícia Agora eu dei paçoquinha Ai, esse aqui eu não tô acreditando não Olha lá, ó Ai, meu Deus Não é ruim não Gente, não é fumbina? Por Deus do céu Se você for da casa seis Não é possível um negócio desse Que delícia E o último é o de Todd Quer dizer, não é Todd Ele é um achocolatado mais barato Mas é Todd pra nós Meu Deus, é gostoso É gostoso Gente do céu Faça sushi de chocolate Você pode dar até na Páscoa pros outros Que delícia Ai, pois eu vou comer até essa aqui Que tinha sobrado lá Que era só a bundinha da salsicha Vou passar aqui no show e vou comer Gente do céu Fica gostoso mesmo Hummm Mas não tô mentindo Eu gostei de verdade Ele lembra bem longe a comida japonesa Mas tá bom, gente do céu Eu achei que ia ficar horrível É lógico que você não vai fazer pra visita Mas você tem que entrar na sua casa pra você experimentar Nossa, que delícia Ai, fumbá do céu Deu certo Eu achei que ia ser horrível E ficou gostoso Eu comi tudo Sem fazer cara feia Que delícia Ai, eu vou fazer mais isso Vocês não acreditam no negócio desse Eu vou fazer, gente do céu Como que pode ficar gostoso daquele jeito Faça na sua casa Posta a foto e marque Eu quero ver vocês fazendo também, gente Não é possível um negócio desse Ficou gostoso, fumbá Ai, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aqui embaixo tem playlist pra assistir Eu tô com a barriga cheia Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir também Assista Nossa, fumbá do céu Eu tô abismado Muito obrigado por me assistir até aqui E tchau Até o próximo vídeo E tchau